Olá pessoal, esse é mais um programa fechamento de mercado, hoje quarta-feira dia 23 de janeiro de 2019 e hoje foi mais um dia de recorde histórico para o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha no fechamento? Então, como vocês podem acompanhar, o Ibovespa teve o seu décimo recorde histórico só agora no ano de 2019 com uma alta de 1,53% e a nova pontuação recorde a 96.558 pontos. Então, o Ibovespa mais uma vez renovou sua máxima histórica de fechamento com ainda um ambiente bastante positivo aqui para o cenário interno, as perspectivas reformistas e também pró-economia reforçada pelos ministros em Davos colaboraram para esse desempenho. Já no cenário externo, as bolsas, na Europa pelo menos, operaram todas no campo negativo, fecharam no campo negativo na expectativa aí da decisão de política monetária da zona do euro que vai acontecer amanhã e nos Estados Unidos as bolsas acabaram não seguindo um viés único em meio à queda do petróleo. Dow Jones e S&P 500, eles fecharam no terreno positivo, na verdade S&P 500 próximo da estabilidade e o Nasdaq fechou no campo negativo. Agora vamos falar um pouquinho das maiores altas e baixas do dia, das ações que fazem parte do Ibovespa. Hoje a maior alta do dia ficou sendo de Croton, Crote 3 com uma alta de 7,3%. A empresa apresentou seu guidance para esse ano, na verdade, e foi uma surpresa positiva para os analistas. A empresa prevê uma expansão do EBITDA este ano entre 1% e 5%, uma variação em relação ao ano passado. Então, isso acabou animando os investidores e Croton teve esse desempenho positivo. Também, EGE3, que é a ENGIE, do setor de energia elétrica, com uma alta de 5,4%, A mesma alta teve a CSN, foram feitas revisões de estimativas pelo mercado, que resultaram, tiveram um impacto positivo no papel. B3, com uma alta de 4,7% e a Via Varejo também, com uma alta de 4,7% desde ontem, mostrando o movimento de recuperação. Já entre as maiores baixas do dia, Ambev, com uma queda de 2,1%, as projeções do mercado mostram que a companhia deve mostrar de novo uma queda de volume do final do ano passado, e por isso o papel fechou em baixa. Também, Cielo, com uma queda de 1,8%, Usiminas, com queda de 0,4%, Taesa, com queda de 0,2%, Embraer, com queda de 0,1%. Na verdade, hoje foi um dia muito positivo para a Bolsa, apenas 5 papéis, que foram esses aqui, fecharam no campo negativo. Agora, falando da agenda econômica, hoje foi divulgado o IPCA 15 do mês de janeiro, o IPCA 15, que teve uma alta de 0,30%, e ficou aí abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,35%, então mostrando mais uma vez que os níveis de inflação aqui no Brasil ainda continuam em níveis benignos, em níveis comportados. E falando da agenda econômica de amanhã, como eu comentei no início do programa, amanhã na zona do euro a gente vai ter a decisão de política monetária, mas também serão divulgados os índices de gerentes de compras, tanto na zona do euro como também nos Estados Unidos, o PMI, que é a sigla em inglês para índice de gerentes de compras. Bom pessoal, esses foram os principais destaques da sessão desta quarta-feira, vou ficando por aqui, tenham todos uma boa noite e até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.